Oi tudo bem aqui quem tá falando é Pedro Campos nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você qual a diferença entre anunciar no Google Ads e no Facebook Ads tá onde é melhor para você vender o seu produto aonde é melhor anunciar Facebook Ads ou Google Ads tá nesse vídeo eu vou mostrar para você qual a diferença diferença entre as duas né as duas plataformas né então é o seguinte olha só o Google Ads é quando a pessoa entra no Facebook ela entra ali para quê para ver fotos para ver vídeos para ver conteúdos né conteúdos conteúdos são pessoas que são distraídas né quando eu entro no Facebook o meu intuito ali não é pesquisar sobre o produto eu não tô fazendo uma pesquisa de um produto eu tô ali pega o meu celular ou pega o computador começa a deslizar ali né vendo as fotos tal para ver nos vídeos aí de repente eu deparo com anúncio deparo com anúncio se aquele anúncio ali ele me interessar comprar eu vou clicar nele só que como eu não estou indo ali para comprar alguma coisa eu vou só me interessar eu sou um lead né por isso que as pessoas falam lead eu sou um lead eu me interessei eu só me interessei para aquele aquele produto né o que o anunciante né o anunciante experiente que já sabe que eu gostar todas as técnicas sabe que eu gosto daquilo ali ele sabe que eu gosto né sabe que já que o público eu tô dentro daquele público ali tá por isso que eu ensino eu sempre ensino no meu vídeo aqui você tem que criar o público né então aí já sabe que eu gosto daquilo ali marketing digital eu gosto ali de sei lá de e-mail marketing é gosta ele sabe que eu gosto daquilo ali de Photoshop de Canva ele sabe que eu gosto disso porque ele já colocou ali né no no público quando é que o público ele colocou ali o direcionamento para que vai aquela aquele aquele anúncio então ele sabe que eu gosto daquilo ali então aquele anúncio foi para mim mas só que eu cliquei naquele anúncio e não comprei quantas vezes eu faço isso ou você faz isso né você mesmo faz isso porque você não tá no Facebook para comprar alguma coisa ou para pesquisar alguma coisa você tá distraído é só pessoas distraídas que o anúncio vai vai tá ali né você vai se interessar e vai clicar mas não vai comprar por isso que é importante você criar um pixel porque quando você você cria o pixel no caso aqui se eu cliquei no anúncio esse anúncio ele esse esse como que esse vendedor né experiente já conhece o Facebook Ads ele vai mandar um outro anúncio para mim né um outro anúncio para mim com uma promoção alguma coisa assim com bônus ele vai mandar uma outra coisa para mim né depois 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 né que as pessoas elas sempre tomam decisões depois quantas vezes eu já também decisões depois eu comprei cursos né depois eu não comprei na hora eu me interessei mas eu não comprei na hora eu comprei só depois né porque aí o cara começa a usar o pixel começa a usar o pixel vai fazer fazer remarketing para mim fazer vários vários anúncios para mim né porque sabe que eu sou um potencial comprador eu me interessei então por isso que você tem que saber usar o pixel né então o Facebook são para pessoas que estão distraídas e que não estão procurando aquele produto já o Google Ads é diferente o Google Ads são pessoas que estão pesquisando sobre o produto ela já tá pesquisando sobre aquele produto ali tá e se ela ver o seu produto né ela pode comprar né é claro que não vai ser assim também porque a pessoa tá pesquisando pesquisando preço essa coisa toda por isso que também lá no Google também Google Ads tem o pixel aí quando a pessoa entra você vê que quando a pessoa entra ali clica no produto aquele produto fica perseguindo ela direto ele vai lá vai em qualquer lugar lá o produto tá lá né perseguindo pessoa até o que pessoa comprar porque por causa disso que eu falei antes né a pessoa só vai tomar decisão depois ela só tá fazendo uma pesquisa também não é que você vai fazer um anúncio no Google sem o pixel né e que você vai vender isso que muita gente não vende né por isso que muita gente não vende não sabe usar o pixel tá por isso a importância do pixel né eu faço sempre da importância do pixel então olha só produtos que você pode que que é bom você vender né para nenhuma plataforma e outra plataforma é o que é bom você para você vender o Facebook antes já que você tá ali né você tá ali distraído e você pode oferecer para pessoa uma isca digital ou uma isca digital do produtor né eu falo sempre aqui até um um vídeo aula que eu eu fiz sobre como fazer um anúncio do fórmula negócio online eu no anúncio ali eu coloco ali é o link do da página de captura do Alex Vargas eu coloco o link da página de captura do Alex Vargas eu coloco uma isca digital do Alex Vargas tá aí eu coloco isso e aí no caso eu tenho que ter o que paciência né porque não vai ser na hora que eu vou vender né eu vou vender depois isso até aconteceu comigo acabei de vender uma negócio online o fazendo isso usando essa estratégia bom então eu faço isso eu então para o Facebook Ads e pessoas que estão ali estão distraídas é bom que é bom você tem uma mágica digital oferecer essa isca digital né ou a isca digital do produtor tá então é bom para fazer o que vender produtos físicos ou produtos digitais Facebook é melhor para vender produtos digitais tá produtos físicos é o Google eu sempre quando eu quero comprar alguma coisa eu vou lá no Google pesquisar eu não vou no Facebook tá se eu quero comprar uma televisão eu vou lá no ou vou no ver no mercado livre ou ver no Google no Google Ads eu vou fazer uma pesquisa né e vou fazer uma pesquisa e é claro que as pessoas como eu falei elas estão pesquisando né você vai fazer um anúncio você vai ter que ter o pixel também do Google para depois você oferecer de novo para essa pessoa porque ela de repente ela tá fazendo uma pesquisa aqui uma pesquisa ali né aí se ela ver aquele aquele televisão de novo aquela televisão ela é tem a grande chance de comprar né de você então é para produtos físicos o melhor é o Google Ads né é claro que você consegue vender também no Facebook Ads usando essa estratégia né você tá lá a pessoa tá lá distraída de repente aí tá o teu anúncio lá de um produto do mercado livre né a pessoa gostou daquilo dali mas se você saber usar o pixel né você vai pegar aquele vídeo ali que que assistiu que que ficou naquele anúncio e você vai poder mandar para ele um remarketing daquele produto ali hoje ou outro produto também né que você tenha o que você esteja promovendo tá bom então a diferença essa vai depender do produto a diferença essa vai depender do produto tá produto digital é melhor o que Facebook Ads produto físico é melhor o Google tá as pessoas estão pesquisando sobre aquele produto e já no Facebook Ads não a pessoa não tá pesquisando a pessoa tá distraída distraída mas tá distraída ali vendo outras coisas e de repente se depara com o seu anúncio tá bom então ela essa é a diferença entre os dois tá bom então quando você fizer você vai ter que fizer um anúncio querer fazer um anúncio você tem que primeiro é é primeiro saber o que que você tá 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 vendendo né primeiro que você tá vendendo e depois você vê o que que é melhor que é melhor é o Facebook o Facebook ou Google Ads tá então você tem que saber disso aí ok então é isso que eu queria deixar para você tá se você gostou desse vídeo clique curtir compartilha esse vídeo e lembrando que os meus cursos estão em Black Friday tá até dia 31 de dezembro tá vou deixar o link aqui embaixo dos meus cursos de Facebook Ads tá eu faço curso eu tenho um curso de Facebook Ads né não de Google Ads mas de Facebook Ads tá depois eu vou fazer também de Facebook tá bom e também de e-mail marketing com vender também de WhatsApp todos esses cursos meus cursos vai estar aqui embaixo tem Black Friday até dia 31 tá depois de dia dia 31 eu vou colocar o preço mais alto tá bom então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau